Gente, quero mostrar para vocês a pedra que desceu das esferas aqui. A pedra maravilhosa que desceu das esferas. Ela foi encontrada lá na mata, na mata dos extraterrestres, onde se comunica. Em 1992, eu estava assim, no lago, e eu saí do corpo e fui em muitas dimensões. É uma longa história, mas só para vocês saberem que existem muitos mistérios a serem descobertos. Olha que pedra maravilhosa. Tem uma história muito linda, uma hora a gente conta. Mas hoje vai ficar por aqui, com essa mensagem de amor, da natureza. Que Deus abençoe o meu irmão, que é um grande ecologista, e nos abençoe também. E que os seres de luz que vieram nos prestigiar, trazendo, porque ele não mostra essa pedra para ninguém. Mas hoje eu estou com ela aqui na minha mão, porque ela tem uma função espiritual. Que ela possa abençoar a todos nós. Com a energia dos seres de luz de outras esferas, que moram e que descem ali na mata. À noite os faróis acendem, as naves aparecem. É um lugar muito abençoado, é um lugar sagrado. Nós estamos pisando em um lugar sagrado. Obrigada, gente. É emoção demais. Gratidão. 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 Com a força da terra. Com a força da água. Com a força da pedra. Das matas. Gratidão. 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 Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.